Olá, você acompanha agora mais um NBR Entrevista. Nós vamos conversar sobre o Programa Espacial Brasileiro com Emílcon de Castro Carvalho, Diretor de Política e Investimento Estratégico da Agência Espacial Brasileira. Obrigada pela sua presença, Diretor. Obrigado. Qual a importância do Brasil desenvolver tecnologias de foguetes e satélites, de ter acesso autônomo ao espaço? Em um país do tamanho do Brasil, que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tem 8 mil quilômetros de costa, uma população de 190 milhões de pessoas quase, para alimentar, para se comunicar e para que seja protegida das intempéries e dos fenômenos meteorológicos, como os furacões que têm ocorrido e coisas desse tipo, não pode deixar de ter um programa espacial. O conjunto de satélites que nós temos, e que ainda vamos ter também os outros, eles servem primariamente para observar a terra, por meio de câmeras que são colocadas nos satélites. Fazer mapeamento. Fazer mapeamento. Para monitoramento ambiental, nós temos a maior floresta do mundo, com uma responsabilidade ambiental imensa perante o resto da comunidade internacional. A questão da segurança alimentar, a capacidade de se prever as safras, de se prever a quantidade de alimentos que vai ser produzida a cada ano e também comercializada no mercado internacional. A capacidade de prever o tempo e o clima, ainda mais agora com esses cenários de mudanças globais, de mudanças climáticas, cada vez mais os fenômenos meteorológicos, como furacões ou ciclones, vão se tornar cada vez mais frequentes e cada vez mais severos. Daí a necessidade de nós nos protegermos com essa capacidade. Tudo isso é tecnologia espacial. Sem falar de comunicação via satélite, colocar aquelas comunidades mais remotas, onde não chega fibra ótica, onde não chega o fio das comunicações, colocá-las em contato com o resto do Brasil, colocar o Estado presente ali naquelas comunidades. O Brasil deve se tornar uma potência espacial? Eu acho que esse é um futuro inevitável para o Brasil. Quando nós olhamos outras potências espaciais, se nós compararmos, por exemplo, o PIB do Brasil, que chega a um trilhão de dólares quase, a população, que é 190 milhões e a própria área do Brasil, a superfície do Brasil, de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, só tem quatro outros países do mundo que são comparáveis ao Brasil, que é a Rússia, os Estados Unidos, a Índia e a China. E como é que nós estamos? Todos eles são potências espaciais. Todos eles, justamente, dominam a tecnologia espacial, não só o lado de satélites, mas também a capacidade autônoma de colocar em órbita os satélites. Quer dizer, eles dominam a tecnologia dos foguetes lançadores, que é algo que o Brasil também vem perseguindo. Porque, de outra forma, nós podemos ter, numa situação em que nós desejássemos lançar um satélite que interferisse, seja em interesses comerciais de outros países ou interesses políticos de outros países, nós poderíamos ver negado o lançamento de um determinado satélite nosso. Daí a necessidade de ter uma capacidade realmente autônoma nossa de colocar os nossos satélites no espaço. Satélites nós já sabemos fazer, mas os foguetes nós ainda estamos desenvolvendo. E em que pé que nós estamos, né, nesse caminho da autonomia? O que está sendo feito de investimento? Bem, hoje, de um ponto de vista mais tecnológico, nós já temos satélites de observação da Terra e satélites de coleta de dados. E, pelo lado dos lançadores, nós estamos desenvolvendo o nosso veículo lançador de satélites. A sigla dele é o VLS. E estamos com previsão de lançamento do próximo voo. Já houve três tentativas de lançamento. Em vários países, até que o primeiro foguete comece a funcionar, são cinco a dez tentativas. Em Alcântara. É, nós vamos lançar de Alcântara. Em 2012 vai ser a próxima tentativa, a quarta tentativa de lançamento do nosso VLS. E, por isso, nós vamos lançar de Alcântara.